É impossível que eu te esqueça É impossível que eu me vá Por onde queres que eu me encontre Sinto tua imagem me acompanhar Já não me amas, por isso queres Que eu ia ausente de ti, querida Como é que queres que eu vá embora Se és para mim tudo na vida Quatro caminhos há em minha vida Não sei qual deles será o melhor Por que me vistes chorando de angústia Diga, querida, por qual me vou Tu que jurastes um amor sincero Só em teus braços encontraria Já não recordas quando dissestes Que eu era teu e tu eras minha Quatro caminhos tenho a seguir Um é sofrer por toda a vida Outro é beber ou enlouquecer Ou morrer de amor por ti, querida Quatro caminhos há em minha vida Não sei qual deles será o melhor Tu que me vistes chorando de angústia Diga, querida, por qual me vou Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau